É, Suzinho e Deus aqui pessoal Infelizmente o meu amigo que veio comigo Sentiu mal, teve que ir embora Forte abraço, vinição Vai ter mais oportunidade De nós pescar junto Mas é isso aí né cara, saúde em primeiro lugar É que agora eu tô aqui agora Fazendo uma carne Rapaz, tem um quilo de carne aqui Eu vou comer isso aí tudo suzinho Você tá doido Colocar um quilo de carne e duzentas gramas de farinha Olha lá, os murnetes posicionados ali já Pegando as pirainhas Isso aí galera, acompanha aí Chega O dedo no like aí galera Amigos Tô aqui no tabladinho aqui Fez petiferiado Já não tá né galera O parceiro sentiu mal Foi embora Aí meu pratinho galera Carne com farinha Aí Não tem nada melhor que isso aqui não Aí Ó Carne com farinha Pensa no trembão Alcata Ó Galera Galera Tô aqui na piranhona aqui Gigantesca Fica na audiência galera É grande Ô bitela Ó bitela Tá doido aí galera Tá doido aí galera Agora duas e meia da manhã Tá doido Muito grande não Oitocentos gramas Oitocentos gramas Mais ou menos Meus amigos Seguinte Vocês tá vendo aí Como é que tá Top Tá top A pescaria de piranha Só um lugar aqui Pra vocês verem a minha força A pescaria de piranha Tá top Top O que que eu tô fazendo Qual que é o sistema Que eu tô pegando piranha Aqui no tablado Eu capturo um mandizinho Pequenininho Aqui ó Mais ou menos Uma chave Aqui ó Eu isca aqui nele Ó Ó Isca aqui ó O que que eu faço Vou lançar lá no meio Chumbadona pesada Aí ó Lançou o Mário Seigo Vinte e quatro Chumbadona pesada Chumbada mais ou menos Quarenta gramas Vocês tem noção Cinquenta gramas Ou mais um pouquinho Não tem noção Ali do tamanho certinho não Vou lançar lá no meio Vinte metros pra frente E vou deixar descer Tô capturando as piranha Aqui no meu tablado Dessa forma Dessa maneira aí ó Ó Aqui pra vocês Aqui tem um segredo Quando eu lanço Eu falo assim ó Pro meu amigo Baixa careca Pra não fisgar a careca do cara Ó Você tá doido Sumiu Vinte metros Lanço de vinte metros Tá bom de piranha Viu você Você tá doido Acabei de chegar Abri a sorte pro homem Vem cá Danado Aqui não Chacunda Aqui você berra Chacunda Nossa Olha lá Dá um meio quilo Tá Aí galera Dá um meio quilo Dá Certeza Olha aqui Thiago Nossa Olha essa garçada Que eu dei nela aí Ué Certeza Essa daqui Que asa Porque corta Com a mão da gente Que tá doido Quebra Pode pausar Aí ali Ó Cavalo Galera Essa é grande Galera Dá uns três quilos Galerinha Do Youtube Essa é grande Galerinha Cavalo Galera Você tá doido Galerinha Do Youtube Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Galera Pra vocês verem Eu vi ó Essa é uma cavalo Galera Uma monstra Você tá doido Olha você gravando Direitinho Vinícius Olha você tá gravando Direito ali Tá pegando aí Certinho Tá pegando Tá Nossa Deus Delícito Pode girar Pra pegar mais pra frente Sua um pouco Não É Tá pegando mais Um pouco Mais suas costas É Pegando a varinha Agora Aí Pegando a varinha Tá Agora Tá pegando Listo Celso Dá uns quatro quilos Você tá doido Você tá louco Olha ali Que prancha Abaixa o giraflex Pra mostrar o pessoal Dentro da água Sabe que ela é bonita O que você fala Esse negócio aí Abaixa o tripé aí Aqui A câmera Essa você puxa Tá focando ela lá Tá focando ela Ou não Não Tá foco Deixa eu tentar focar Vou tentar focar aqui Galera Pra vocês verem Deixa eu tentar focar Olha lá galera Olha o tamanho Você tá louco Menino Você tá doido Eu vou tirar ela aqui Agora mesmo Na volta com vocês Aí galera Olha o tamanho Vou pegar na minha mão Aqui Também Então o pessoal Vê a dimensão Do tamanho dela Aqui Vocês não tem ideia Não da dimensão Do tamanho Da bicha não Aqui Isso aqui é piranha Pra dois quilos Tranquilo Vou pesar ela Vou parar aqui Pode pausar aí Pra mim Periga hein Eu falei com você Que a bicha é grande Vinícius Você via essa galera Aqui Dois quilos e duzentos Dá pra pegar aí Vinícius Dá pra pegar aí Hã Aí ó Galera Dois quilos e duzentos Galera Correu Corri lá agora A outra Não deu pra gravar Mas Aí ó Não Mas não é maior não Ainda dá um quilo Oitocentos Essa A outra já amanta Galera Aí Aqui Eita doido É terceira da noite Tá bom De piranha Bom demais Eita doido Ficou bom Piranha 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 Piranhão galera Trouxe de piranha Galera Lapa Galera do senhor Tirou uma laça Não vou tirar aqui não Galera Vou passar Para vocês verem Passar para o lado Ali Você tá doido Você tá doido Dá pra ver Como é que tá fisgado É estranho Vou iscar não O telefone tocou Aí parou Aí Ela aí Bichona Aí O tamanho Aí Você tá doido Aí galera Lapa Aí Ó Meu pé Ficou pequeno Perto da bitela Meus amigos Aí ó Ó Agora Pensa num frio Ó a ventania Que tá essa água Aí Tá do lado aqui Do vizinho Encostou no meu Tempo de cortar Minha corda Aí ó Aí tá do lado Do vizinho Ó lá Tempo de cortar Minha corda Tá feio galera Tá feio Fala meus amigos Olha ó Ó o mar Cê tá doido Ó Tô lá pra dar Basta tilapia Agora pessoal Pescaria foi compensativa A noite Aí Minha 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 cachorrinha A minha manzal Pega não sei Vem cá Lubinho Galera É o seguinte Fica ligado aí Fica ligado Tem muita pescaria Pessoal Muita pescaria Ela tá viciada Os cachorrinhos Tá doido Pra poder Ó lá Chega a chorar Chega a chorar Os cachorrinhos Ó lá Ó o mar Onde é Primeira Galera Que não Jacundá Primeira Milton Ó A prancha Filapa Filapa gigante A primeira Galera Olha Rapaz É grande Beleza Olha Rapaz É grande Galera Rapaz Dá uns Dois quilos Olha Cê tá doido Rapaz É grande Não sei se tá gravando Tô Achei que não tá gravando Deixa eu dou manhado aqui Tá gravando Tá gravando É grande Olha lá O tamanho da prancha Essa que eu peguei Ela no Rabichim Sem isca Depois vem cá Que eu vou te ensinar Ela também pegou Por barra da boca Olha o tamanho da prancha Ser bia Ó A prancha Ô prancha Cê tá doido Aqui Tá Tá Ó Ó Ó Aqui a prancha Menino Cê tá doido Aí Vou dar uns dois quilos Se não der beira Vou pesar ela ali Galera Pra ver Se não der dois Ela beira Dois Bom dia Telespectadores Pescadores Tomou um café Tamo aqui no Tabado Fazendo uma pescaria De tilapia Até agora Só uma galera Só uma tilapia Mas Nós estamos na peleja Uma pausa Pra alimentação É galerinha Levantar aqui Finalizando mais um vídeo Do canal Ó lá A lobinha lá Aí pra vocês verem Ei cachorro Tá nem aí Aí ó Motor no Piloto automático Motorzinho no piloto automático Aí Represinha de nova ponte aí Ó Pessoal Não se esqueça De deixar seu like aí Deixar o joinha aí Pra fortalecer o vídeo E obrigado por acompanhar Sempre acompanhar E ficar com a gente aí Muito obrigado Muito obrigado 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 Tchau